Só no guti guti vai 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 Tô tomando todas, tô bebendo pra carai Papi tu 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 O pai da fuleiragem Chegou pra sua alegria É pra rasgar a boca de tanto review E essa também é nossa Hoje é dia de farra com as amigas E com os amigos a cerveja tá gelada O uísque tem é os litros Hoje é só zoeira e a galera curte Larguei o copo de lado e agora é só no guti guti Hoje é dia de farra com as amigas E com os amigos a cerveja tá gelada O uísque tem é os litros Hoje é só zoeira e a galera curte Larguei o copo de lado e agora é só no guti guti Só no Gucci, Gucci vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Pois só no Gucci, Gucci vai Só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho E essa vai pra todos os botecos do Brasil, viu? Hoje é dia de farra com as amigas e com os amigos A cerveja tá gelada, o whisky tem é os litros, ó meu Deus Hoje é só zoeira e a galera curte lá Tem o copo de lado, ó meu Deus, e agora é só no guti-guti E só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho E só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho E só no guti-guti vai, só no guti-guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho